Fala seus mal acabado, tá quente, viu? O verão começou, começou valendo, ó, eu já tô aqui com a dona Mônica, aí dona Mônica. E aí, pessoal, tudo bom? Olha só, rápido, jogo rápido, vou falar das promoções da Hauju aqui na Líder Motos. E é o seguinte, até o dia 30, eu tô gravando hoje, dia... 19. 19 de dezembro. Então é pra correr mesmo, porque essa promoção, só até dia 30, tô gravando hoje, 19, já tô postando no dia 20, já no dia seguinte, tá bom? Dona Mônica. Vamos lá, linha da Hauju, né, DK 150, que já tá com grafismo novo, né, é uma moto que tá chamando mais atenção, tá na promoção, bônus de mil reais e emplacamento grátis, né? Então de 15 mil ela tá saindo 14, e emplacamento grátis. Essa é carburada? Essa daqui é carburada, essa daqui, todas as cores dela, vermelha, preta e azul são as cores disponíveis. Pronta entrega, pessoal, não tem que ficar esperando um mês nem dois não, tá? Pronta entrega, pagou, levou, só tem que esperar a ativação da moto, tá? Geralmente, quantos dias pra ativar a moto? Não, a ativação a gente faz em 24 horas, agora o emplacamento do Detran, ele leva aí em torno de uns três dias. Ah, tá bom. Mas aí o cabra pode já sair com aquele, a nota fiscal, né? É, ele pode sair com a nota fiscal e se responsabiliza aí por estar andando com a nota. Ah, fi, aqui não é boba não, aqui já se garante, eu também sou assim, bicho. Eu gosto de deixar tudo preto e branco. Então, de R$17.600, ela vai ser vendida por R$16.600. Tá bom o preço, tá massa mesmo, tá massa mesmo. Vamos pra próxima? Lindinha? Lindy, eu tenho também, também, bônus de mil reais em placamento grátis. Então, ela vai sair de R$14.200 por R$13.200 em placamento grátis. E a última, não, ainda, é, essa é a última, né? A NK e a Chopper falta. Essa promoção, essa é a última. NK e Chopper. Ah, tá, tem a Chopper também, tá bom. Então, não é a última não, gente, tem mais uma. NK 150, bônus de mil reais em placamento grátis. Lembrando que ela tem freio ABS na dianteira, né? Então, de R$19.200. Vou mostrar a ABS aqui, ó. R$19.200 por R$18.200. E acabamento de todas é muito bom, tá, gente? Eu vou mostrar já, já. Próxima. Próxima Chopper. Próxima, linda. Essa é a minha xodózinha. Meu xodózinha aqui, xopinha, já tive, tá, gente? Vocês sabem. A Chopper, ela tem o mesmo valor da DK, tá? Então, de R$15.000, ela vai ficar por R$14.000. E o emplacamento grátis também. E tem uma moto que não tem, não tá na promoção com emplacamento. Tem só o bônus de mil reais. Porque essa moto, Chico, ela não estava em nenhuma promoção, né? Porque a gente já tá trabalhando com essa promoção já tem mais de 40 dias. Essa entrou recentemente. Então, a Master Ride, ela tá de R$18.300. Ela foi pra R$17.300. Então, mil reais de bônus pra ela. Essa já é injetada, tá, gente? Injetada. E eu vou sair com uma hoje já pra testar. Mônica me deixou já com uma. Vou passar alguns dias. Vou dar todo o feedback pra vocês. E essa aqui é, vamos dizer assim, que a irmã um pouco mais velha dessa aqui, ela já tem injeção. Então, enquanto a Chopin é carburada, a Master Ride já tem um acabamento muito melhor e é injetada. Mas eu vou mostrar em detalhes pra vocês. Depois que eu sair daqui, vou rodar com ela. E tem mais alguma? Tem uma que não tá na promoção, mas que também é muito pedida, que é a DR-160. A DR-160 a gente tem pronta entrega dela. Não tem promoção. Vamos lá, porque eu tenho que mostrar essa DR. Porque é o seguinte, gente. É uma moto que o acabamento é primoroso. Tem aqui uma branca, que eu acho linda. Tem vermelha. Azul já foi, né? Tinha uma azul aqui e já foi, né? Tinha uma azul, mas já terminou. Tem essa branca aqui que eu acho linda. DR-160. Sem dúvida aí o acabamento que briga com todas essas indianas. Lembram que você quer uma chinesa? Da Haoju. Mas ela briga com todas essas indianas que chegaram agora no lançamento, tá? Só antes da Mônica falar do valor, lembrando, isso aqui é retroiluminado, tá? A noite acende, painel completo, moto esportivada mesmo. Já fiz o teste, tá aqui no canal. É só procurar test ride da DR-160 que vocês vão ver que, além do motor responder muito bem, eu gostei muito do conjunto de suspensão, ciclística. É uma esportivada que vale a pena pra você que quer rodar na cidade. Lembrando, não é uma moto pra trabalho, tá, gente? Pra trabalho tem a DK-160, é o mesmo motor. Moniquinha, preço aqui dessa lindeza? Essa daí tá saindo por R$ 20.400, Chico. R$ 20.400. Agora, lembrando, todas as motos falam de pagamento. Lembrando, trabalhamos com financiamento em até 48 vezes. Temos cartões de crédito com 18 vezes, com acréscimo. Temos a modalidade de crediário no cartão, que pode ir em até 36 meses. E, além de pagamento à vista, né? Carta de crédito contemplada de outras marcas. Você pode trazer que a gente aceita também. A gente faz o processo. E consórcio, né? Eu acho legal que pagamento à vista, você não foge da negociação, não. A gente negocia. Pode vir que a gente vem presencialmente. Procura aqui a gente que a gente vai fazer negócio. Olho no olho. Olho no olho. Porque a gente gosta de negociar olho no olho, viu? Sentado aqui, a gente conversa e a gente vai chegar no acordo. Contatos, Monequinha? A gente está aqui no 993810146. É o número que a gente atende para a venda de moto. Ou então, o 31032000, né? Para quem ainda prefere trabalhar com o número fixo. E vocês estão aqui na? Aqui na Avenida Jequitaia, 2382 Água de Meninos. Lida é motos, tá, gente? A vantagem de você comprar uma Raudi, que é onde você tem aí duas ou três concessionárias aqui em Salvador? Aqui em Salvador, duas concessionárias. Aqui no Algunjar. Com peças? Com peças, oficina completa. Você pode optar por fazer a revisão em qualquer uma das duas concessionárias. E dois anos de garantia que a gente tem nas motociclantes. E, gente, aproveita, tá? Até dia 30. Aproveita, Fih. O que você recebeu, seu 13º, já é a oportunidade de você pagar a moto à vista ou você dar pelo menos aí metade e pagar o restante no cartão, porque vale a pena. Divide no cartão também, né, Mariana? Divide. Divide no cartão também. Vai ter o juros só da máquina, né? No juros da máquina. Mas é um juros que é um juros competitivo, viu? Bem menor do que financeira. Bem menor do que financeira. Bem menor. A gente muitas vezes mostra para o cliente, quando o cliente não acredita que o juros é menor, a gente simula nos dois e mostra que o cartão tem uma taxa interessante. A moto já sai no nome, você ganha cashback, ganha milhas. Ganha milhas, não tá ali em nada, né? Então você pode, se acontecer alguma coisa, você pode vender. Exatamente. Tenha tranquilidade. Então aproveita, pessoal, até dia 30 de dezembro, viu, miséria? 30 de dezembro. Não é 30 de janeiro, não, rapaz. Porque, Joca... Eu vou mostrar para mim aqui. Vou descomprometê-la aqui, Joca. Fim, avisa antes, Joca, para a gente poder se planejar, para eu chegar aqui lindo, não suado assim, ó, Joca. Porque quando chegar aqui, eu já vou assim, ó, tem janeiro também. Avisa... Ô, Melissa. Beijo, obrigado. Aquela jaqueta ficou boa, viu? Linda. Ó, Joca, tá aí, ó. Gente, você sabe que as motos da Raudiu, eu posso indicar para vocês sem medo, não dá problema. Não é igual aquele motor de plástico lá da concorrente, que quebra com 60 mil. Aqui dura muito. Vocês sabem que eu não tenho receio nenhum de indicar qualquer uma dessas que vocês viram aqui no vídeo, tá bom? Maniquinha, um beijo para você. Tchau, pessoal. Aguardando vocês aqui na loja. Valeu, beijo. Beijo, Joca! Tchau, tchau. Tchau, tchau.